Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaksi's Plays and They Plays! Bem-vindos! Então, ontem, enquanto eu estava gravando, eu fiz dois runs. Mas o áudio não foi capturado, e quando eu percebi, foi muito tarde. E quando eu notei, já era tarde demais, já era até finalizando a run e tudo. E, bom, nesse caso eu havia feito duas runs, sendo que na segunda run, eu desbloqueei e testei uma arma nova, que seria um par de pistolas. Bom, sem mais alongas, without further ado, let's watch the video. Se possível, eu posso mostrar pra vocês como é que funcionam as pistolas. Então, vamo lá! Ok, então, vamos direto para o nosso próximo nível. Vamos ver se podemos aumentar algo aqui. Bicent 4G melhorou alguma coisa aqui? Não. Vamos lá na sequência. Tem alguma coisa aqui? Tem algo novo aqui? Então, você pode obter mais habilidades ou algo aqui? A gente pode obter mais habilidades ou coisas do tipo? Ou mais... vantagens? Parece que é mais sobre vantagens. Ah, então temos riqueza real. Que faz a gente começar com 750 doognos. 750 de gold. Natureza permanente. Ou natureza para sempre. Agora você pode encontrar árvores da eternidade. e artes obscuras. O que aumenta a quantidade de matéria negra que você pode encontrar em mais 10%. Então, vamos ficar de... Com essa natureza permanente. E... Com riqueza real. Interessante, gostei do sistema. Então, vamos lá. Não é necessidade. Não é necessidade. Não acho que é necessário modificar alguma coisa agora. Então vamos para outro mundo aqui Então vamos para isso, vamos nessa Ok, na última vez eu testei os pistols Mas eu já tinha mencionado o que aconteceu Eu vou tentar a Scythe novamente Se necessário, eu posso mudar armas após a partir Começamos com a chave Mas como geral, não temos dinheiro Então aqui nós temos a rede de integração Que gera 1% de vida a cada 12 segundos Interessante, torná-lo depois Equivalentão, você dá 15% a mais de dano para inimigos enfraquecidos E enfraquecedor Enfraquece inimigos, reduzindo o dano deles em 15% por 5 segundos Tá bom Temos gemas interessantes aqui Quem sabe depois a gente retorne Eu achei que estava com a Scythe Eu achei que estava com a Scythe Meu bem Tem um chave aqui Tem um chave aqui Tem um chave aqui Tem um chave aqui Não tem um chave ali Tem um chave aqui Aumenta a vida máxima em 60 até você ser derrotado Vamos pegar sem pensar muito Essa também é interessante, Fleeting Fruits Recupera 25% da vida, mas reconsumir isso instantaneamente A gente vai esperar tomar um pouco mais de dano Vamos gravar um pouco mais de dano A gente vai acabar com sua vida Eu escrevi antes da vídeo O que mais? Enfraquecedor. A gente já viu o que faz. E Vingança Invernal. Irmigos congelam por 2 segundos quando você acerta eles. Ah, eu acho que vai ser esse aqui. Bem interessante. A gente tem uma janela melhor de... uma oportunidade melhor para escapar. Temos uma melhor chance de escapar dos inimigos. Se derrubar no centro. Tá, mas eu voua tudo lá. Eu vou fazer uma janela. Tá, eu vou me ter essa janela. Um, não é? Eu vou falar de casca algumas vezes. É, eu não vou fazer isso. Ok, fioz! Great! Hmm, that's quite interesting now. We have 3 weapons. It's Healer Ripper. Yeah, definitely. I'll keep the Ripper with the gem. Oh, I wasn't expecting that. That attack. I didn't know that that attack would be divided. Anyway. There's a sequence. But we have the Ripper. But it's not just Ripper. Let's take them. Ok. Here we have 3 weapons. I don't think we'll take any of them. There's Venom. We already know it. There's also Hangman Spirits. This one I don't know. I don't know this one. So, you can see the damage. 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 Your damage is at the damage. I don't know if I understand it right. But it's not so attractive. Aplica sangramento e maldição Ambos 10% de dano Sangramento por 5 segundos E maldição por 3 Bom, de qualquer forma não é muito interessante Vamos lá Vamos continuar Tem uma chapa lá Acho que temos que ir embora Eu acho que aqui Aqui? Aqui? Ah, sim, aqui, certo. 100% de vida, ótimo! Podemos até o nosso 100%, depois a gente pode ter aquele fruto da LRP. We can sell, recycle that fruit from the tree, if necessary. Ah, this is it. This is the end of the level. Yes. So, so I think we should, we should sell the fruit from the tree. Not only that, but also we should, we should buy something. We have Degeneration and Weakening. Well, second thoughts, I think we can, we can avoid spending money right now. I think we should go to the next level. So far so good. We have a good weapon. 100% of life. A good amount of money. So far so good. So far so good. All right. All right. All right. And a lot of money. So far so good. So far so good. All right. All right. All right. Curiosidade do dia sobre o nosso querido Rei da Escuridão. Ok, then. So, here we are the second level. Starting good, with a Undefuned Key. Um More gems Icebreaker Dele 25% more damage To frozen enemies Você dá mais 25% de dano Aí envios congelados Aplica a queimadura 10% de dano E aplica sangramento Vamos ficar de boa por enquanto Let's wait for it Up there Fc Fc Fea Alraith! Agora, obtemos a futebol e a nova sede. Alraith. 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 O que é isso? 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 Não estou iscola. Não vou ficar bem. Fica bem melhor com o Saia, hoje. A primeira vez que eu vi com o Saia, eu tenía um pouco desculpa. O que é isso? O que é isso? Não são números de vocês, né? Como eu aprendi antes. eles são níveis. Então, 2 níveis de nível 9. Isso poderia ser um desafio. Então, como a gente viu antes, a gente obteve agora 4 sementes e aqueles números não são números de semente. Não são 9 sementes. São sementes de nível 9 e nível 3. Isso é um bom juiz. Alright, we're obtaining some currency, some runes, sap, e 11 pistols. I still do not know what is that. Alright, 18 minutes, whatever. I think it's cool. Now we have unlocked ornaments. Parece que nós desbloqueamos um novo tipo de arma. Então, a gente vai fazer o teste no próximo vídeo, no próximo gameplay. E parece que já desbloqueamos alguma outra coisa que tem uma fenda. Something like a wattle. Well, we shall check it on the next level, the next level, the next video. So, this is it, my friends. I thank you for watching this video. I hope you have enjoyed. É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos numa próxima. Valeu, então, pessoal. See you around. Tchau, tchau.